Lê, 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 faz o Lê de Léo, minha gente! Esquenta o coração, porque está começando o programa de Léo, nosso futuro prefeito, da Santa Mária do Trabalho, da paz, da confiança, da família, da saúde, da educação, o futuro é a gente que faz! Sintonize 13, Léo Prefeito, Arthur da Pedra, vice! É Léo Pacheco! Meus amigos e minhas amigas Aqui quem fala é Ricardo Machado Gostaria de, nesse momento, um minuto da atenção de vocês Para que juntos pudéssemos refletir um pouco o que é a política em Santa Mara Estamos prestes a uma eleição E o povo de Santa Mara precisa escolher qual será o melhor prefeito Para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito em Santa Mara Por isso, eu quero pedir a vocês Que vocês analisem cada candidato Procure saber desses candidatos qual é o passado dele Qual é as propostas deles E com quem ele anda É muito importante isso Eu não quero aqui dizer que sou melhor do que ninguém Até porque, aqui na Terra, ninguém é melhor do que ninguém Todo mundo é igual Agora, não dá para entregar a Prefeitura de Santo Amaro A uma pessoa inexperiente, irresponsável E, principalmente, a uma pessoa que anda com pessoas que já tiveram a oportunidade De governar Santo Amaro e foi um caos Por isso, eu quero pedir a você que vote em Léo Porque Léo, sem sombra de dúvida, será o melhor prefeito de Santo Amaro Vote Léo com Arthur da Pedra, o nosso vice Vote 13, porque 13 é o sangue vermelho É o sangue do nosso coração Porque de sangue azul já basta a escravidão que os nossos antepassados viveram aqui na Terra Muito importante também é vocês escolherem os vereadores do time do 13 Porque serão eles e elas que irão dar condições de Léo governar Serão eles que irão dar tranquilidade Serão eles que irão dar a normalidade da casa E não a turbulência que eu vivi Porque se eu tivesse vereadores comprometidos com o governo Mais do que nós tivemos nesses anos Sem sombra de dúvida, Santo Amaro teria avançado muito mais E não dá pra gente colocar vereadores Igual aquela historinha que todos vocês conhecem É a historinha da canoa Vocês imaginem, se você botar dos 15 Pelo menos 13 remando pra frente E dois remando pra trás Os 13, sem sombra de dúvida, irá dar uma condição Da canoa navegar muito mais forte e muito mais veloz Por isso, é muito importante a gente ter um time coeso Na Assembleia que tenha o mesmo pensamento Que pense no mesmo projeto Para que a gente possa ter melhores condições de governar E Léo precisa, Arthur vai precisar E é importante que vocês escolham Dos candidatos que estão no nosso time Escolha o seu Porque os que estão do lado de lá Sem sombra de dúvida Vai querer remar pra trás Então, voltem nos candidatos a vereadores do nosso time Forte abraço Que Deus abençoe vocês E pense Pense com muita serenidade Política é coisa séria Que irá cuidar da educação Da saúde Da infraestrutura E do desenvolvimento de um modo geral da cidade E desses candidatos que estão aí Sem sombra de dúvida O mais preparado É Léo Prefeito Treze na cabeça Vocês acabaram de ouvir o programa Da coligação Juntos pela Fé O programa do Treze A voz As mensagens Os projetos É a vez de Léo Para Santo Amaro crescer muito mais É Léo Pacheco É Léo Pacheco É preço É Léo Pacheco 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 É Léo Pacheco